Fala galera, meu nome é Diogo Tavares, estamos aqui hoje a bordo do Tigo 8, esse carro aqui, esse SUV gigante, lá no fundo tá o Juan Benicio e a Rafaela no banco 6 e 7, que é um carro de 7 lugares, dá um oi Juan. E aí galera, beleza? Rafa, dá um oi aqui pra câmera. Oi. Aqui no banco do meio aqui tá Tamires, eu estou aqui na frente e minha esposa pilotando essa nave. Esse carro ele vem com motor, né? Uma motorização 1.6 turbo, pontura gasolina, sentindo interior de Minas, saímos aqui de São Paulo, quem tá pilotando na nave aqui é a Adriana, vou fazer umas perguntas pra ela, como ela tá pilotando ela vai poder falar com mais firmeza, né? Rodrigo, o que você acha da estabilidade desse carro? Ele é um carro SUV, né? Um carro bem alto e pra dirigir as pessoas acham que tem pouca estabilidade. O que você pode falar da estabilidade e do conforto de dirigir a Tigo, né? Um carro Tigo 8? Eu gosto de um carro grande, alto e pra dirigir. Eu acho que ele é bem espaçoso, bem alto e bem estável. O volante dele é bem leve, é bem confortável e estável. Porque tem volante que a gente coloca a mão e sente a diferença, né? Ele vira muito rápido, fica instável. Não é o caso desse. E o que é legal, Adriana, é a questão do motor dele. Como eu já disse, é um motor 1.6 turbo, né? Então, assim, pelo tamanho do carro, 1.6 é um motor fraco. Mas quando ele já vem acoplado turbo, ele dá uma dinâmica maior. Vou dar um zoom aqui no painel. Ele tá no módulo eco, né? Que é o módulo conchorro. Eu vou mudar ele pro módulo, que é o módulo esporte. A Adriana já vai sentir uma pegada, né, Adriana? O que você pode falar desse módulo esporte, Adriana, em relação à potência do motor? No normal, ele já tende rápido, né? Ele puxa bem. Não é aquela coisa que você tem que avisar muito, não ficar enroscando marcha pra passar. E no esporte, ele puxa mais ainda. Tende muito rápido. A resposta é bem precisa. O motor do T8, realmente, né, é um motor que acabou surpreendendo, né, por ser um fombo 6, mas ele tem uma força, né, uma resposta muito alta. Todo o painel dele é digital, tanto a parte de velocímetro, quanto a parte protegida. Ele tem várias tecnologias acopladas, né, a parte de câmera dele, a parte de sensor, no caso de seta, né, quando você vai sair do lado, ele tem toda a identificação. Ele mostra, né, o motor. Isso, exatamente, né, a parte de segurança. É um excelente carro, vamos curtir um pouco a viagem. Uma coisa que eu posso falar da gente... As câmeras também, né, ele mostra na câmera. Exatamente. Uma coisa que eu falo, eu também dirigi ele, quem tá com dúvida em relação ao carro, comparando com os demais carros que ele tem, faz frente com ele, que é a própria Santa Fé. Lógico, é um baita carro, mas um valor bem maior, né, um valor mais alto. Então, assim, quem tá com dúvida é fazer um teste, ver se realmente gosta do carro. Eu dirigi, gostei muito dele. E é isso aí, então fica a dica aí pra quem quiser comprar um Tiggo 8. É um excelente carro, a média dele na estrada é 12km por litro de gasolina e na cidade é 10km por litro de gasolina. Então, é isso aí. Fazer um teste antes de comprar. Se gostar, compra, porque eu recomendo. Beleza? Valeu. Até mais, vamos curtir o resto da dica e da viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.